Fala galera, beleza? Professor Fredson com mais uma questão da OBMEP. Então vamos à nossa questão. Na figura ABCD é um quadrado, a medida do ângulo ABE é 20 graus e EC é igual a BC. Qual é a medida do ângulo DFC, certo? Então pessoal, eu vou resolver essa questão de uma forma, certo? Você pode e deve responder por outras formas. Se você conseguir, deixa aqui a sua resposta nos comentários, né? Explicando aí como é que você conseguiu fazer. Certo? Mas que na prática são muito parecidos as formas de se fazer, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, na figura eu tenho que é um quadrado. Então se é um quadrado, os quatro lados são iguais, beleza? Outra coisa, se é um quadrado, os quatro ângulos são retos. Todo mundo aqui mede 90 graus, os quatro. Lembrando que BD, esse segmento aqui, ele é uma diagonal do quadrado, certo? De B para D é uma diagonal e também é uma bissetriz. Ou seja, aqui é 90. Então o que a bissetriz faz? Divide esse ângulo aqui em dois ângulos de 45 graus. Então aqui é 45 também, beleza? Então aqui eu tenho 45. Então vamos adiante. Eu sei que o ângulo, que o lado EC, certo? O lado EC é igual a BC. O EC é igual a BC. O BC é esse lado aqui, eu chamei de traça. Então aqui também é traça. Então significa o quê? Que esse triângulo aqui, BC, ele é isósceles, certo? Significa o quê? Que esse ângulo aqui, os ângulos da base têm a mesma medida. Então esses ângulos aqui têm a mesma medida. Então, ele deu também o ângulo ABE, que mede 20. E a continuação é justamente o nosso ângulo da base do triângulo isósceles. Então para completar 90, já que o ângulo aqui do cantinho é 90, eu já tenho 20. Então quer dizer que esse ângulo aqui, ele mede 70 graus, beleza? Por consequência, esse aqui também é 70 graus. Aí eu tenho como encontrar esse ângulo aqui do vértice, certo? Esse ângulo aqui, está aqui de azul, tá? Eu tenho 70 mais 70, 140, certo? Para 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, faltam 40. Então esse ângulo aqui é igual a 40, beleza? Aí, perceba que aqui no canto não é 90. Se eu já tenho 40, esse aqui é quanto? 50, beleza? 50. E o ângulo que eu estou buscando, pessoal, que a questão pede, é qual a medida do ângulo DFC? Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de quê? De X, beleza? Então, X é um ângulo interno, então eu posso fazer assim, X mais, tá? Mais 45, mais 50. Esse valor aqui tem que ser igual a quanto? A 180, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre é 180. Então, X mais 45, mais 50, pessoal, 95, igual a 180, beleza? Aí o que a gente faz? Passa o 95 por segundo membro, vai ficar 180 menos 95, tranquilo? E quanto é que dá esse valor aí, pessoal? 180 menos 95, isso aqui é igual a 85. Então, a resposta aqui desse probleminha aqui, 85, beleza? Deixa eu só gabaritar aqui junto com vocês, letra B de bola, certo? Então, marque aí a letra B como nosso gabarito aqui dessa questão, tranquilo? Beleza? Então, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Beleza? Até a próxima!